Plantas mofadas ou fora do padrão de qualidade para comercialização. A produtora Dolores constata as perdas com o brócolis e tenta colher o que ainda dá para salvar. A chuva atrapalhou bastante, agora começa a surgir muita doença, podridão, muita perca. Vai ser toda descartada quase. 50% do canteiro será descartado. O prejuízo no canteiro da alface também é grande. Além do excesso de umidade, o calor é outro fator que tem prejudicado a produção de verduras e legumes. O problema do excesso de chuva está bem associado aos períodos de calor que vem depois da chuva. Então, essa combinação alta umidade e calor, temperatura alta, favorece muito o aparecimento de doenças de final de ciclo, que são difíceis de controlar e que acabam comprometendo a qualidade dos produtos, principalmente folhosas. Então, repolho, brócolis, couve-flor, alface, todas as folhosas sofrem bastante e acabam perdendo a qualidade e o preço acaba subindo. A previsão para esta semana é que o tempo continua instável, com chuvas à tarde e à noite. Essas condições climáticas adversas no campo têm um impacto direto no preço dos produtos. A gente teve uma grande elevação no preço das folhosas em janeiro, devido ao problema de estiagem e temperaturas muito altas. Isso acabou elevando muito o preço das folhosas e elas mantinham essa tendência de preço alto. Elas estavam em um período de redução, começando a baixar o preço, mas a tendência é que com essa condição climática de hoje, chuva com temperatura elevada, os preços se mantenham altos.